Fiz meu rancho beira-rio, passei saibro nas paredes Comprei caniço e anzol, comprei linha e fiz a rede Dos pedros tirei a tábua, fiz o remo e a canoa Pus o nome de quem amo, um pouco abaixo da proa Fiz uma cadeira a dois, pois simbira a dita boa Mas não vou sentar enquanto Me faltar essa pessoa Dos peixes que fui vendendo, fui empregando dinheiro Comprei galinha e marreco, botei porco no chiqueiro Plantei um grande vinhedo, tratei com muito carinho Nas ruas folhi e fiz diversos litros de vinho Abri o litro, porém, bebi somente um golinho Fechei o litro, guardei Não fiz pra beber sozinho Depois que fiz a gamela Fiz a cunha e a colher Mentindo o dia a dia Precisando de mulher A coisa apertou de um jeito Que metiu o pé na estrada Fui buscar quem tanto amo Pra alegrar minha morada A coisa alegrou de um tanto Que quando a noite é chegada Qualquer da lá toma cá O amor é fava contada